Eu vou cantar, ver no rádio, né? E o meu pai dormiu? Tá quase. A mochila troca ali em cima. Eu saí bem pra escola. Eu saí até assim, ó. Chegou... Chegou na minha sala de aula. Chegou na minha sala de aula, exaulina. Descabelado. Descabelado. Aí, filho, tá pronto? Tá pronto, tá pronto. Sobrou um pau ainda. Não faz nem 10 minutos, teu filho tá quase dormindo. É Rio Negro e Sol, amor. Continua. De São Paulo, do Abelé. De nada, de nada. E quando ele não dormia, eu tava com mais uma sua colega. Como é que põe aqui agora? É... E vai fazendo assim? Ah, já tá pronto aqui na sequência? Tá, não. Tem que filmar ela colocando. Eu não tô gostando de estar filmando eu. 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 Eu tô gostando de estar filmando eu. Eu tô gostando de estar filmando eu.